Olá, sejam bem-vindos ao canal 369 Eletricidade Tariel Capanage Um inventor georgiano que inventou um aparelho capaz de produzir grandes quantidades de eletricidade com uma pequena fonte de entrada e depois que o aparelho é ligado não precisa de mais de nenhuma outra fonte para continuar funcionando e gerando eletricidade sua invenção é baseada nas patentes e tecnologias de Nikola Tesla ele descobriu como fazer o que ele chama de ressonador que é capaz de se auto alimentar e alimentar outros aparelhos então vamos postar alguns vídeos falando dessa tecnologia valeu e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!